Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Nesse vídeo nós vamos tentar desvendar os mistérios do porquê esse garotinho aí de 14 anos Não sei se ele já fez 15, Anders Por que esse moleque está a 330 jogos do FUT Champions sem perder? Cara, é uma coisa surreal, são 11, 11 FUT Champions, 11 semanas sem conhecer uma derrota Então, pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora e deseja receber as melhores dicas de FIFA Aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais Bora pro conteúdo? Estamos aqui no perfil do Insta do Anders, tá? Ele é um jogador lá do RBLZ E mano, olha isso Ele foi ali devagarinho, com quem não quer nada Eu conheci quando ele estava com 150 vitórias Tipo, já era uma coisa absurda Mas o garoto não parou de evoluir, não parou de crescer E me parece, me parece não existir competidor páreo pra ele Pelo menos não na WL, galera, não no FUT Champions Em campeonatos, em partidas amistosas, ele já perdeu, tá? Inclusive, ele perdeu para o português Rasta Tour Eu fiz uma análise daquela gameplay Assisti, mano, 3, 3 vezes aquele jogo E cheguei à conclusão que o Rasta foi eficiente Porém, também teve um pouco de sorte Porque o Anders chegou na cara do gol várias vezes E acabou se precipitando Acabou não tendo competência pra poder fazer os gols Então acabou que o Rasta ganhou Ele ganhou de um pro player Que, com certeza, você que acompanha o cenário do FIFA conhece Que é o Moalba Meteu um sonoro 7x1 Acho que 7x1, se não me engano 7x0 no Moalba Então, assim, mano, é um moleque abusado Ele é abusado Gostaria muito de vê-lo jogando contra o Tex Pra gente ver se realmente O que que é, o que que não é Enfim, tomara que isso aconteça Porém, vai demorar um pouco, né? Acho que pra jogar o competitivo da EA Você tem que ter 16 anos O que eu acho um absurdo Principalmente quando você pega o Tex Acho que ele teve um tempo que ele não pôde jogar Como você pega o Anders Como você pega outros fenômenos Por quê? Porque essa galera nova, mano Eles tem uma cabeça muito mais fresca do que a gente Pô, eu já tenho 32 anos Então, tô velho pra caralho Comparado com essa galera E pra jogar videogame Pra jogar de forma competitiva Quanto menos preocupação você tiver Na sua vida, melhor Vamos fazer uma análise Da gameplay do Anders Eu acho que é a melhor coisa Que a gente pode fazer Para que possamos De repente tentar Desvendar esses mistérios Estamos aqui no canal Foot Champions Ele está Top 5 do mundo Quando ele finalizou a live dele ontem Acho que ele tava top 2 Então caiu um pouquinho Talvez caia um pouco mais Mas está lá no canal Do Foot Champions Vamos carregar aqui os replays Eu não quero Eu não quero O jogo fácil Eu gostaria de um jogo Mais difícil Cara Olha E olha o número De visualização Família 519 visualizações No canal Foot Champions Nesse momento Ah, e talvez Esse daqui Seja o mais interessante O cara terminou Ouro 1 Mas olha só Nesse momento Ele tava 15 barra 1 E o Anders Estava 14 barra 0 Esse daqui Olha só Ambos estavam 18 barra 0 Então perceba Que não é nego Tão sem dedo Não, tá? Os caras não são Tão sem dedo Não Aqui o Anders Estava 20 Aqui não Vamos ver Mais aqui Ah, então Acho que são Esses dois mesmos Né? Bom Eu vou pelo Número de visualização Porque pode ser Que esse jogo Aqui tenha sido O mais difícil Tá? Basicamente é isso Ambos os perfis Foram criados Ali em 2005 Em 2015 Né? Um em dezembro E o outro Em maio Vamos carregar O replay Aqui Deixa lá Nos comentários Rapaziada A opinião De vocês Sobre o que é Isso Né? O que é Esse fenômeno Será que é Sorte? Será que é Porque o Anders Joga liso Pra caralho? Será que é Por algum outro Motivo específico? Então Gostaria muito De ouvir Aí a opinião De vocês A respeito disso Enquanto vai carregando Aqui Rapaziada Eu vou carregar Novamente o replay Aqui Porque eu acabei Me perdendo Nos controles E no começo Do jogo Tem um lance Muito importante Pra gente Poder analisar E é de extrema Importância Que estejamos Ali Bem Bem Configurados Então o Anders Dá o Pontapé Inicial Ali com o Mendy Neymar Jr Vou deixar nessa câmera Mesmo Pra poder ficar Mais Tranquilo O Gullit Deu um passe Ali Foi lá no Neymar Buscou o Neymar Ball roll E aí perdeu Perdeu a bola Pro Bellerin O Neymar Perdeu a bola Pro Bellerin O maluco Acertou um passe Forte no meio Quase que foi A bola sobrou Pro adversário Beleza Show de bola Teixeira Ali Meu Deus do céu Que time que é esse Do cara Paulinho Nossa Mas jogou Fino Também Veio tocando Toca e me foi Aí o Anders Já ficou puto Já tentou sair Ali na correria Perdeu pro Gullit O time do cara Também é muito bom É um time Meio estranho É um time Meio estranho Mas é um time Muito bom O cara Deu bote Errado Amigo No liso Se você der o bote Errado Dificilmente Você vai recuperar Porque tá todo mundo Muito liso Então Um a um Um a um Extremamente Rápido Ali Muito Muito rápido Com oito Oito minutos De jogo Estava Um a um Já Será que vai Massacrar Perdeu Então Assim ó Uma característica Do Anders Que todo mundo Já sabe Ele pedala Pra caralho Tá Ele pega a bola Com qualquer jogador Ele pedala Nossa senhora Aí ele tá puxando Pro ball roll Ele pedala Ele faz o drible E cancela Ele faz o drible E cancela É bem interessante Essa Essa parada O problema Tá vendo Um adversário Nossa senhora Meu Deus Que jogadaça A Wanderers Realmente ficou puto Mano Ele não tem o hábito De ficar brincando Assim não Tá Tomou dois a um No coco ali E aí eu acho que Tipo a live dele Já deve ter bombado Nessa hora Porque a galera Imaginou Pô Será que é agora Roberto Firmino Gullit Ronaldo Cascão Gullit Tomou Nossa foi por muito pouco Ali Ó o cara saiu Meio no desespero Um detalhezinho Errado né mano O que vai passar Ah não passou Tá vendo Ó com o Walker Ele tá pedalando ali Com o Walker Mbappé Pedalou Rapaziada Repare que não Não é uma Uma pedalada Normal né É uma pedalada Só que ele dá Repara É uma pedalada Só Tá lá Empatou Nossa já tomou A bola mano Muito fácil O jogo é muito rápido Né mano Não dá nem pra você Ficar Analisando Olhando Todos os detalhes Será que ele vai passar A frente agora Passou Nossa Olha lá É igual É igual o jogo Quanto rasta Acho que ele Ele acaba chutando Muito forte E aí Acaba Errando Larson Nossa mano Olha o time do cara Que time estranho Do caralho Passar Puta merda Passou Muito fácil Agora eu entendi Por que esse jogo Tem um número De visualizações Tão absurdo Repara que a pedalada Dele É uma pedalada Só É um ball roll Só Não é aquela coisa Contínua Igual a galera faz Tá ligado Mano E perceba Perceba a movimentação Do time Que delícia Deve ser muito bom Jogar esse jogo Empatou 3x3 Não nesse delay Da Malásia Que eu jogo Aqui em casa Puta que pariu Nossa É muito ruim 3x3 Com 30 minutos De jogo 30 minutos De jogo Adversário Errou ali 1x2 1x2 Passou Neymar 1x2 Passou Cascão CR7 Pedalou Voltou Aí a caixa Nossa Não sei se o maluco Mexeu o goleiro E olha quem É o goleiro Do maluco É ele Mitopoupe Essa lenda Aí rapaz Esse cara Tinha que ser Calonizado Esse Poupe Melhor goleiro Do FIFA 21 Eita O adversário Também sabe jogar Cara Não é Não é Nego sem dedo Não Aí foi abusado Né Aí ele foi Muito abusado Tô tentando Ver os controles Também rapaz Do que que eles Estão apertando Mas o jogo É muito rápido Não tem nada a ver Com esse jogo Que a gente joga Aqui na América do Sul Nada a ver Literalmente Nada a ver Ronaldo Segurou Foi Faz que vai Não vai E acabou O Cascão Perdendo o gol Ali Pegou Deu uma pedalada Não é pedalada É uma pedalada O Andres não pedala Ele faz uma pedalada É isso Poupe Quem que é o goleiro Do Andres Porque até agora O goleiro do Andres Pegou a bola da falta Que foi em cima Dele praticamente Não pegou mais Nenhuma bola O Poupe Já pegou Uma ali Que eu vi Alex Moreno Gullet Neymar O Andres Marcou errado Ali hein Andres Marcou errado Triângulo Entrou Conseguiu recuperação Walker 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 Maldini Mandou pro meio Final do primeiro tempo O jogo tá muito bom Muito bom Muito bom mesmo O adversário já tocou pro Neymar Ali Mandou o Neymar Passar Igual uma carreta O Andres Tentou marcar Conseguiu no carrinho Nossa O adversário errou Ele errou Nossa senhora Não sei o que aconteceu ali Tomou Foi por muito pouco Que o Andres fez esse gol Viu Quase Acho que se ele sai com o Poupe Talvez ele tivesse Pegado a bola No pé do jogador Lá no canto O Andres voltou a bola Pra trás Ainda conseguiu fazer o gol Pronto Finalmente o Andres Está na frente No placar Desde o começo do jogo Ele toma um gol E depois reage Agora No comecinho do segundo tempo Ele está na frente Mano Olha a movimentação Dos jogadores É uma coisa Insana É muito doido E abriu a porteira Abriu a porteira 5x3 Bora que bora Dale que dale O adversário Suportou um tempo Mas o garoto prodígio No segundo tempo Já mostrou Quem é que manda Na parada Quem é que manda No Futexampions A tal Cara Eu não consigo Me imaginar Jogando nessa velocidade É um jogo Muito rápido É o Ter Stegen É o Ter Stegen No gol do Andres Não O Ter Stegen Apesar que agora Ele mexeu o goleiro Mas eu não sei O nome do goleiro Do Andres O cara não pegou Uma bola até agora Acho que Ah não pegou Aquela da falta Que foi em cima dele Adaminha Nossa o cara Mano Eu marco mal Igual esse cara aí Eu marco mal Igual esse cara aí Nossa o triângulo O triângulo vai entrar De novo Outra coisa que não entra É o triângulo O meu triângulo não entra Mas em mim O triângulo entra Toda hora Toda hora O triângulo entra O cara marcou mal de novo Deixou o Ronaldo Sozinho Saiu com a dama Deu um bote Totalmente desnecessário Lá Na puta Que pariu Nossa Deu sorte A ligação rápida Você tá doido Não Aqui Como que a gente joga aqui Espero o time criar Porque se você chegar sozinho Tenta fazer qualquer coisa sozinho Esquece mano O adversário te engole É muito diferente família É muito diferente mano Gostaria muito um dia De ter oportunidade De jogar esse game aí Quem sabe Uma viagem na Europa Seria bem legal Tá lá né Fulgulitão Sequei Sequei daquele jeito Nossa senhora Mano Passou de novo Cara Ah é o Oblak O goleiro dele É que tá com Firmino Também Valker Ronaldo Cascão Nossa 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 Ah Deu sorte hein Deu sorte hein Essa sobradinha Mata demais no FIFA Ah era ball roll Ele tinha que dar um ball roll Com a tal Tirando a marcação E depois tocar Ele tentou tocar de uma vez A marcação chegou Marcou direitinho Mas o Neymar É muito liso O Walker O Walker O Walker Beleirinho Não mano Não faz espaço no meio não Você tá querendo perder a bola Olha isso velho Mano os caras tocam de qualquer jeito Tá nem aí A porra da bola passa Se a gente faz um toque desse aqui Esquece família Não chega velho Não chega O cara toma na hora A bola vai pro adversário Na hora Que isso mano Nossa O adversário O maluco tentou outro Outro drible da vaca ali Que era adiantadinha Acho que ele fez dois gols assim E quase que faz mais um Poupe Mano o jogo tá muito bom Muito bom mesmo Agora já foi nítido ali Que o Andres quer ganhar um tempo Ele já manjou Que o jogo tá perigoso velho Ele manjou Que o jogo tá perigoso ali Nossa senhora O Mbappé Do cara não perde a bola Mano Que golaço Foi um golaço mesmo Foi um Mbappé não Ele tem Mbappé né Não foi Mbappé Não sei nem quem foi mano Tô doidão Que fosse R7 82 6x4 Aparentemente um jogo controlado Porém é um jogo de Fifa né mano É um jogo de Fifa É futebol Enfim Nossa senhora O cara poderia ter feito Uma jogada mais bem elaborada ali Nossa Que sorte no azar hein velho São as bolinhas sobradas Alex Teixeira Deve ser aquele Alex Teixeira Oblak defendeu uma Mano eu achei que ia entrar cara Aos 87 Eu tinha certeza que o Oblak ia falhar Ia deixar o adversário fazer um gol Só pra dar mais emoção Uh O cara passou Nossa Sem conhecimento hein Passou de passagem mano Tenta fazer isso aqui Pra você ver Esquece Não dá Uh Que vacilo Não Ele tem um Mbappé sim mano Ele tem todo mundo Ele tem Cristiano Ronaldo Ele tem Cascão Ele tem Neymar Tem Mbappé Que isso velho O time também é muito bom viu Tem Gullet É família Acabou O jogo foi muito bom Ah E galera Tentando responder aquela questão Por que que o Anders está a 11 WL sem perder 330 jogos sem perder no FUT Champions Ah Basicamente ele tem um pensamento muito a frente do seu adversário Ele já sabe o que vai fazer Ele tem o controle do jogador absurdo A gente percebeu isso no último gol que ele fez ali Ele ficou com a bola ó Um tempão Ganhando tempo E quando ele foi pra cima Cara Tipo assim Os jogadores dele se movimentam de uma forma Que fica muito fácil de você ganhar Fica muito fácil de você jogar E aí depende mais de você O moleque tem dedo pra caralho Tá Então assim A gente não pode Em hipótese alguma Tirar os méritos do cara Ah Ah Lázaro Mas eu vi muita gente falar isso O cara joga liso Qualquer um que jogar liso Vai fazer 30-0 Irmão Não vai Por que que eu te falo que não vai Porque com certeza Perto do Andres Tem várias outras pessoas Que também jogam liso Tá Ele não joga sozinho Ele tem uma equipe Ele faz parte de uma equipe Então com certeza Outras pessoas Jogam perto dele Além disso No bairro dele Na cidade dele Tem outras pessoas Que jogam FIFA E por que que essas pessoas Não pegam Não fizeram 300 vitórias ainda Entende o que que eu tô querendo dizer Então assim Não tem como família Não dá Não tem como desmerecer O trabalho do moleque Isso é muito importante A gente ter em mente Por que que eu digo isso Porque é Infelizmente a galera Quer mais criticar Quer mais olhar Quer mais falar mal A verdade é essa Ao invés de enaltecer ali O que o moleque Tá fazendo Que pô É sensacional Eu confesso Que tipo Eu cheguei no cenário Do FIFA em 2018 Então não sou um cara Muito antigo Mas eu nunca tinha visto Tá Nem Tex Nem Moalba Nem Dossauri Nenhum Ninguém Em termos de Ultimate Team Chegar a 300 vitórias 330 vitórias Então sim É algo Extremamente expressivo E vamos acompanhar aí Pra ver Até aonde O Anders Vai chegar Semana que vem Se ele fizer 360 zero Eu trago Um vídeo aqui Se ele perder Eu também trago Um vídeo aqui Pra gente poder analisar O que aconteceu Não tô zicando O Anders Hein Vou ficando por aqui Até o nosso próximo vídeo Um forte abraço Tchau Fui Tchau